Olá pessoal, mais um dia hoje aqui, tomando um cafezinho aqui na Zolux Visual Store, que é a nossa loja onde a gente faz os vídeos, tem outras lojas que a gente também está fazendo os vídeos, e hoje a gente vai falar aqui do Persol 3265S, um óculos maravilhoso, lindíssimo, e hoje a gente vai estar aqui com dois exemplares. Esse é o modelo que é para ter mais ou menos umas seis cores de variações entre lentes e armações. Eu vou mostrar aqui para vocês, em loco, eu vou falar um pouco sobre a tecnologia de Persol, sobre a qualidade, sobre as molas, e vamos começar mostrando aqui. Então aqui eu vou mostrar primeiramente o óculos DEMI, as hastes, falando um pouquinho das hastes flexíveis, olha lá, hastes rígidas, essa parte aqui tem que aquecer para poder ajustar, mas são flexíveis, a mola tipo esferoflex. Lentes em cristal marrom, total, um marrom puxado para o amarelo, traz aqui a simbologia da espada na base externa, aqui, na frente do óculos, aqui, na lateral também, e por dentro de quem vê o óculos, está vestindo o óculos também, acompanha a espada aqui. Então, esse é um Persol 3265S, double bridge, que significa ponte dupla, só que aqui a ponte dupla, a ponte dupla aqui, ela é variada, metade acetato, que é um derivado do algodão, e metade imonel ou metal. Plaquetas Persol também, que seria sapatinhas, aqui, com mobilidade, para encaixar bem no nasal, tem um óculos bem confortável. E no rosto, ele dá esse efeito aqui, bem espetacular. Eu, particularmente, gosto muito de Persol, e a gente está fazendo os vídeos, dos modelos que a gente acabou de receber, e esse aqui é um modelo bem vendido, ele é um quadrado, com cantos arredondados, então, se torna bem eclético, um óculos bem agradável. Aqui ele está na cor marrom tartaruga, chama-se denim, essa cor. Deixa eu mostrar aqui, no estojo dele, como é que ele fica. Olha lá, bron, havana, gum, metal. Então, aqui ele traz a cor havana. Ele vai se apresentar assim, na caixa, quando vem nessa variação de cor aqui. Quando for pedir, seu óculos vai vir dessa forma. Deixa eu mostrar o que vem dentro aqui da caixa. Vem a caixa, Persol. Aqui ele traz um estojo em couro, bem executado, com um tipo de cortiça por dentro, assim, e um suporte onde vai o nasal, que é para não deixar prender, amassar o óculos, no caso. Ele encaixa aqui no meio, olha lá, bem onde é o nasal. Vem um certificado de garantia também, deixa eu te separar aqui, do fabricante, do Xótica, em várias línguas. Aqui, um manual de Persol também, com preenchimento de garantia, certificado pela comunidade europeia, certificado de garantia internacional. Tudo em italiano. Certificado de garantia internacional. Então, está aí. Vamos mostrar a outra cor aqui, que é uma das que mais vende. Então, aqui, ele vai estar na configuração, amassão em acetato, com lentes azuis semi-espelhadas. Nenhum dos dois é polarizado. Também, double-bridge, ou seja, ponte dupla. A diferença é que a ponte dupla desse aqui, ela é dourada. E desse aqui, ela é na cor da haste, é um titânio, grafite. Então, a mesma cor da ponte, é a mesma cor da haste, dourada. Aqui, é grafite. Então, a combinação fica melhor para esse tom de armação. Aches rígidas aqui, para ajustar aqui atrás da orelha, tem que aquecer. O ferro vai até o final da haste. A molinha também vem nesse. 32-65S. Lembrando que, a maioria, ou todos os pessoal que eu vi até hoje, são lentes cristal, pode se bater muito, ele aguenta muita pancada, essas lentes. Lógico que uma queda bem grande, pode quebrar, pode vir a quebrar. Por quê? Porque passa do limite. Mas aqui, é uma lente cristal endurecida, que protege bastante, assim, o ponto do, da resistência da lente. E ele já é feito endurecimento nas lentes. São poucos óculos que trazem essa característica, de vender em lente cristal, e trazer endurecimento. Justamente, eles fazem esse endurecimento, para quê? Para proteger o usuário, no impacto, numa queda, e proteger o óculos, numa queda no chão. Ele vai evitar de quebrar. Sendo lente cristal, nesse caso, dificilmente vai riscar, o óculos vai estragar, vai sofrer avaria. Nesse caso, está vendo que, por dentro da armação, aqui é azulzinho, os reflexos da luz lá, é azul. Conseguiram ver aí? Lá fora, a vitrine, estou mostrando. É azul, né? Isso é o anti-reflexo, que é para você vestir o óculos, não sentir o seu olho refletir, dentro da lente. Nessa outra cor, ele não traz, vai refletir tudo lá fora. Olha lá. Está vendo? Aqui, aqui ele vai refletir tudo. Então, essa é a diferença, forma um espelho, né? Então, esse pessoal, nesse caso aqui, que é o Havana, a cor Havana, ele não tem anti-reflexo interno. E na cor do terra de siena, ou esse marrom aqui, deixa eu verificar, como que ele está descrito. Ele já vem um anti-reflexo interno. É o terra de siena mesmo. É isso aí, ó. Essa é uma das cores mais vendidas e que identificam o pessoal. A maioria das pessoas gostam dessa cor. Chama-se terra de siena. Está escrito aqui, ó. Então, na embalagem, pode ver que eles vêm igualzinho. Olha isso que espetáculo. Antigamente, eu não trazia essa característica. Isso aí é mais para evitar falsificação dos óculos, porque tem muita cópia, né? Apesar que o Persol, eu não vi cópia ainda, não. É difícil fazer, a patente é muito difícil. O óculos demora muito para ficar pronto. Então, são mais de nove patentes para fazer um Persol, comparado a um óculos comum. Estão botando ele aqui no rosto novamente, ó. Lente azul. Ele fica bem legal. Fica espetacular. Eu sou um apaixonado por Persol. Gosto muito. Tenho usado alguns modelos. E vou fazendo aí os vídeos para vocês. Quem gostar dos vídeos, se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Nós temos uma loja virtual também que atende o Brasil inteiro. O que essa loja faz? Você vendo o óculos, você gostou aqui no nosso canal, eu vou deixar um link da visualstore.com.br e nesse link você vai poder entrar lá, conversar no chat, para ver os óculos que estão lá. Se não tiver o óculos disponível, entra no chat, pede, vê quando vai chegar. A gente consegue verificar para você. E esse site nosso entrega para o Brasil inteiro. é bem seguro, bem tranquilo. Sempre que você ver algum modelo que você gostar, quiser pedir para a gente fazer um vídeo também, falando do modelo, explicando. Nesse caso, hoje eu estou com uma média de 100 quilos, para você ter uma noção de tamanho. Eu tenho uma estatura de 1,76 m, então, baseando nisso, dá para você ter uma noção, no tamanho do óculos, qual medidas que vai ser. Ele é um tamanho, nesse caso, ele é um tamanho 56, o tamanho das lentes é tamanho 50. Eu vou fazer um vídeo agora, finalizando aqui. E vocês vão poder ver a armação bem de pertinho. Então, voltando aqui, segue aí, Persol 3665S. Aqui vai ser como eles vão vir, a referência dentro das artes. Olha que acabamento maravilhoso. 3265S. 2433, combinação de cor. 5022, 50 é o tamanho da lente, 22 é o tamanho da ponte, que é essa aqui. a ponte, o diâmetro 50. Então, esse é a Nacuravana. O estojo, finalizado. E aqui a gente vai, mostrar, o Terra de Siena. Olha que sonho. Todas as cores são lindas. Mas esse Terra de Siena é apaixonante. Vamos pôr aqui no preto, que acho que vai dar para a gente ver melhor. Ampliamos aqui. Olha lá. 3265S, 9656 a combinação de cor. Terra de Siena, 50 o tamanho do diâmetro, 22 a ponte, 140 o tamanho das hastes, essas ali, olha. Então, bem explicadinho, na hora de comprar um Persol, todo esse cuidado. se escolher a nossa loja virtual, está lá. Aqui vem, uma flanela de limpeza, seco, certificado, e certificado Luxótica. Tem gostado do vídeo aí, dá um like, como disse, inscreve no canal, compartilha, façam perguntas, peçam lá, os modelos que vocês querem ver, e a gente vai estar mostrando para vocês. e a gente vai estar mostrando para vocês. Obrigado.